Um domingo de sol e temperatura agradável marcou a caminhada para celebrar os 30 anos da missão SOS Vida Nova em Pato Branco. Amigos, voluntários, colaboradores foram convidados pela diretoria da missão para uma caminhada da sede até a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Frei Gabriel acompanhou a caminhada, lembrando a memória de Frei Nelson Rabelo e a importância do trabalho na missão, que escolheu justamente uma caminhada por ser a atividade física importante na recuperação das pessoas e na vida de todos. Colocar o nosso corpo em movimento, tornando visível o projeto da missão que é a saúde integral do ser humano, não só a libertação dos vícios, mas também a saúde da alma, a saúde do corpo e 30 anos desse projeto tão especial que vem transformando vidas e que começa também a partir do trabalho do nosso querido Frei Nelson. Esta semana haverá ainda uma série de atividades dentro da programação de celebração dos 30 anos da casa, que hoje atende 50 acolhidos. O presidente da missão, Jacir Tune, agradeceu o trabalho dos voluntários que tornou possível a construção desta história até aqui. Eu só queria agradecer, gratidão a todas as pessoas voluntárias que nos ajudam, né? E de uma forma ou de outra, para nós comemorar esses 30 anos de missão, a gente resolveu fazer uma caminhada voluntária junto com eles e com os meninos, que eu acho que assim, o tratamento tem a ver bastante com a caminhada, com o bem-estar do acolhido, né? A própria caminhada ou a corrida, isso reflete muito na vida deles e mantendo a mente deles ativa e ocupada, né? O prefeito eleito de Pato Branco, Gerri Dutra, participou da caminhada. Para ele, a parceria da prefeitura com o terceiro setor é muito importante e agora, como prefeito de Pato Branco, a partir de 1º de janeiro, pretende fortalecer as entidades como a Missão SOS Vida Nova, que presta serviços tão relevantes à comunidade. A Missão SOS Vida faz um trabalho brilhante, são pessoas que se dedicam intensamente para que recuperem vidas, transformem vidas e nós só temos a agradecer todo esse trabalho. E agora também, como futuro prefeito de Pato Branco, espero poder estar trabalhando cada vez mais próximo com eles, potencializando ainda mais tudo o que eles já fazem de maravilhoso, dando as condições de que mais pessoas sejam acolhidas, sejam recuperadas e inseridas de novo na nossa sociedade. Após a caminhada de mais de uma hora para vencer o trajeto entre a sede da Missão e a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, todos participaram da celebração da Santa Missa em Ação de Graças pelos 30 anos, o trabalho que nasceu de um sonho da juventude franciscana de Pato Branco. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto